Olá, vamos dar início aqui aos exercícios do livro de introdução à economia do Anne Gregory Menkiel, a edição de 2014, e nesse vídeo nós vamos abordar a questão 2 do capítulo 1 da seção Questões para Revisão, que estão disponíveis na página 18 do manual. E se você quiser consultar novamente a teoria referente a essa questão, você pode observar lá as páginas 6 e 7 do livro, ou pode novamente assistir a videoaula do capítulo 1, que nós temos aqui na playlist de sucesso, que é a playlist que aborda os 36 capítulos do livro do Menkiel. Essa é a segunda questão, então vamos lá. Qual é o custo de oportunidade de cursar uma faculdade? Então vamos apenas lembrar brevemente o que é a questão do custo de oportunidade. Então o custo de oportunidade é aquilo que nós abrimos mão para obter outra coisa. Então lá na questão 1, se você assistiu o vídeo sobre a questão número 1, relembra a teoria, a questão do trade-off. Então eu tenho duas opções, opção A e opção B. Se eu escolho a opção A, eu abro mão da opção B e abro mão daquilo que eu ganharia por escolher a opção B. Portanto, isso que eu abro mão é um custo de oportunidade. E aí eu até cito o exemplo, estudar ou trabalhar, que vem muito aqui em relação à pergunta número 2. Qual é o custo de oportunidade de você cursar uma faculdade? Então veja, quando nós escolhemos cursar uma faculdade, o custo de oportunidade, então, eu escolho estudar. Bom, se eu escolho estudar, eu abro mão de trabalhar. Então tudo que eu vou deixar de ganhar pelo fato de trabalhar é o meu custo de oportunidade. Então quando escolhemos cursar uma faculdade, o custo de oportunidade não é tudo aquilo que nós abrimos mão para estarmos, por exemplo, 4 anos ou 5 anos ou 6 anos dentro de uma sala de aula. Então, por exemplo, olha lá, se você faz um curso diurno, então o seu curso é o dia todo, como é muito normal em universidades públicas federais, estaduais também. Talvez o custo de oportunidade seja aquele salário mínimo de um trabalhador não qualificado num primeiro momento. Então, eu tenho 18 anos, tenho a opção de estudar, aí eu vou ter que estudar o dia todo e trabalhar. Se eu escolho estudar e abro mão de trabalhar, eu perco, por exemplo, vamos supor que eu ia achar um emprego no shopping, lá no McDonald's e ia ganhar, sei lá, 2 mil reais por mês. O meu custo de oportunidade é 2 mil reais por mês. É o que eu estou deixando de ganhar por não escolher aquela opção. Ou podem ser milhões de reais que você deixará de ganhar por escolher ser universitário e não um jovem atleta. Aí é um outro exemplo mais extraordinário. Então, digamos que eu tenha que escolher entre estudar, aí pegam esses novos jogadores jovens, né? Fora recentemente surgir um grande astro no Palmeiras. Ele tem 17 anos. Ele pode escolher estudar, fazer uma faculdade, aí ele não vai ter tempo para jogar bola. Ou ele pode ganhar milhões jogando bola. E esses milhões, se ele escolher estudar, é o que vai ser o custo de oportunidade. Ou vamos fazer o inverso no caso desse rapaz. Ele tem 17 anos. Ele não vai para a faculdade. Ele vai escolher jogar futebol. A opção dele é jogar futebol e ganhar milhões. O que é, qual é o custo de oportunidade dele? Ele não vai ter, digamos, um conhecimento sobre uma determinada área. E vamos supor que ele queira estudar administração para gerenciar, enfim, para ser um administrador de empresas. Então, se ele vai ser jogador de futebol, ele ganha milhões e ele abre mão, digamos, de uma determinada vantagem por ter um conhecimento e fazer o custo. O que está posto aqui, e claro que esse é um determinado exemplo, é que todo mundo faz essa avaliação de custo de oportunidade. Então, assim, não é que é errado o cara, ele vai deixar de estudar para jogar futebol. É porque ao estudar e se formar, ele, digamos, ganharia 3 mil conto, 10 mil reais, e como jogador ele ganha um milhão por mês. É um custo econômico. Então, consequentemente, é, portanto, você tem que avaliar. Então, qual é o custo de oportunidade de cursar uma faculdade? Então, o custo, e muitas vezes é alto, por exemplo, para um jovem mais pobre, é que ele tem que trabalhar e ele deixa de estudar. Aí, quando a gente vê que o menino é pobre, vai trabalhar para ganhar um salário mínimo e deixa de estudar, nós dizemos que é ruim ele estudar. Mas no caso do jogador de futebol, não. Se o jogador de futebol deixa de estudar para ficar rico jogando futebol, nós não o criticamos porque ele deixa de estudar. Por quê? Porque é um custo de oportunidade. Porque também a gente sabe que se ele estudar, ele também não vai ganhar, muitas vezes, os milhões que ele ganhará jogando futebol. Então, o custo de oportunidade, de novo, é aquilo que nós abrimos mão para obter um outro item ou por fazer a outra escolha. Então, é basicamente essa questão. Se está com dúvida, de novo, do conceito, volta aí para o capítulo, vai lá nas páginas 6 e 7, capítulo 1, ou assiste mais uma vez aí a nossa videoaula do capítulo 1. É isso, um abraço e até a próxima.